Vanessa Camargo, apesar dos mais de 20 anos de carreira no universo musical, revelou em entrevista ao jornalista Rafael Godinho, da quem, que possui inseguranças como cantora. Esse sentimento, inclusive, se tornou um desafio para ela quando recebeu o convite para participar do quadro Show dos Famosos, no Domingão com o Uke. Tive que vencer o medo de arriscar e me expor. Estava com tantos purens que nunca tive na minha vida. Sempre fui aquela pessoa de sair do meu mundinho e encarar desafios diferentes, mas a maturidade faz a gente ficar mais receosa. Mas foi para eu tentar sair um pouco desses meus medos. Acho que tenho a chance de mostrar para as pessoas que tenho essa característica eclética. O público vai ver nas minhas escolhas vozes bem diferentes, destacou ela. No entanto, essa insegurança não é algo que surgiu apenas agora. Vanessa explica que desde o início da carreira, quando tinha apenas 18 anos, sempre recebeu muitas críticas. Fui muito desacreditada no início da minha carreira e até por culpa minha, por desperpar o mesmo. E isso ficou muito marcado em mim, das pessoas dizerem que não canto bem. Está sendo ótimo mostrar que sou uma boa cantora. Não sou a melhor, mas sei cantar, mereço um espaço. E acho que meus pais se emocionaram porque sei que doeu neles também como doía em mim, disse a artista. Show dos Famosos Logo em sua primeira apresentação no Show dos Famosos, Vanessa Camargo recebeu nota 10 de Angélica e Preta Gil, e 9,9 de Boninho. Segundo ela, foi uma grande surpresa receber pontuações tão boas logo no começo do programa. Acelerei o carro logo na largada. Agora como que a gente mantém o nível disso aqui? Quero mostrar um pouco dos lados que eu trabalho. Na Celine quis mostrar o quanto evolui musicalmente. Ouvi muito das pessoas, caramba, não sabia que você estava cantando tanto. Sim, o mais legal é sair na rua e ver o caixa do mercado te elogiando. Claro que fiquei emocionada com colegas me elogiando também. Meu pai chorou, minha mãe também. Lavei minha alma. Para mim, esse quadro já valeu a pena só por essa participação. Não foi só para as pessoas me verem cantando, mas eu também precisava disso. Voltei a acreditar em mim como cantora. Vi que tenho capacidade de ir além, declarou ela. Além da insegurança e do medo, Vanessa Camargo também precisou lidar com a depressão e crises de ansiedade. Após receber notas tão boas, a filha de Zezé de Camargo destacou que se sentiu mais confiante para seguir brilhando. Me deixei machucar muito, mas depois de muita terapia, de um tempo para cá, fui evoluindo, pegando segurança. Eu ficava tremendo, morrendo de vergonha de fazer ao vivo. Quando entrei ali de Celine, me senti muito segura como artista e pessoa. Foi muito bom não procurar só no outro o aplauso, mas em mim também. E nós temos que saber comemorar nossas vitórias, avaliou.